Será que para se vestir com estilo é preciso usar roupas caras? Pois acredite, com peças simples e baratas, você pode ficar estilosa e elegante. E é sobre isso que vou falar nesse vídeo. Não saia daí, porque as dicas são valiosas e você não pode perdê-las por nada. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos ao vídeo. Para uma mulher se vestir bem e de quebra parecer mais sofisticada, basta saber escolher as peças que ajudam a elevar o lucro. A elegância nem sempre vem da forma como nos vestimos, e sim do modo como nós comportamos e lidamos com as pessoas. Se engana quem pensa que somente looks festivos e formais são capazes de deixar uma mulher elegante. Em qualquer ocasião isso é possível, basta fazer as escolhas certas. O primeiro passo é respeitar seu próprio estilo e fazer com que a moda trabalhe a seu favor e não contra. E para isso é fundamental que se tenha conhecimento do seu biotipo e da imagem que quer transmitir. Ou seja, uma mulher elegante é segura de si. Deixe de lado aquilo que é tendência, mas que não tem nada a ver com você. Se joga no seu estilo e vista o que reflete sua personalidade. Resumindo, a elegância está muito mais na atitude do que na composição do look. Ser elegante é valorizar o formato do corpo e usar o tipo de moda que se gosta. Algumas ocasiões pedem looks mais formais, ao passo que outras permitem algo mais despojado. Antes de prosseguir com as dicas, eu quero pedir que não esqueça do like. Se inscreva se ainda não é inscrita, caso você esteja chegando pela primeira vez. E compartilhe bastante. Isso vai ajudar muito o meu canal. Não vendo as roupas porque meus vídeos são voltados para dicas de moda. Só que na maioria dos vídeos, eu deixo os links na descrição. Esses dias, eu até vi nos comentários, alguém reclamando que os links que eu deixo não funcionam. Mas não é verdade. Funcionam sim. É só clicar que vai cair lá no Instagram. Porque é lá que estão as lojas que vendem essas roupas. E voltando ao assunto do vídeo. A elegância não é uma fórmula que funciona do mesmo jeito para todas as pessoas. O autoconhecimento é fundamental para parecer mais elegante. Isso significa que não é necessário comprar um monte de roupas novas só para dizer que é elegante. A diversidade é a coisa mais linda que existe. Já imaginou se todas as pessoas fossem iguais? Seria um tédio. Mas graças a Deus, cada pessoa é única. Para estar sempre elegante é fundamental que você vista roupas que te sirvam bem. Não adianta comprar roupas de um número maior ou menor só porque estão baratas. A não ser que você faça o ajuste depois. Nesse caso, até vale a pena. Do contrário, vai passar a impressão de desleixo. E nesse caso, a elegância passa longe. Eu mesma vivo ajustando minhas roupas, mesmo as que uso em casa. Não suporto meu olhar no espelho e ver que as roupas estão largas ou muito apertadas. Verifique se o ombro está no lugar certo, se as mangas não estão muito folgadas. Fique atenta ao comprimento da peça. Se ela permite movimentos confortáveis. É muito deselegante você ficar puxando e ajeitando a roupa cada vez que vai sentar ou andar. Evite lingerie que fique marcando e criando divisões estranhas no seu corpo. Aposte em combinações minimalistas. Elas tendem a ser mais elegantes e práticas. Menos é mais. Essa é a regra suprema do estilo minimalista. Onde o foco é trabalhar com menos cores, menos mistura de acessórios. A composição de duas peças jeans no mesmo look fica muito elegante em ocasiões casuais. Para ousar na produção, basta combinar peças em lavagens diferentes. Se você é mais clássica, opte por peças da mesma lavagem. Tons neutros como preto, azul, marinho, branco, cinza e tons terrosos é uma fórmula simples para dar um toque de elegância ao look. Estampas que trazem elegância ao visual são as simples e clássicas que são basicamente as listras e poás. Existem peças chaves que por si só já carregam um álbum de elegância, como por exemplo, um preto básico que faz toda a diferença. Peças oriundas do guarda-roupa masculino como blazer, camisas e certos calçados como escarpão, que tem o poder de deixar qualquer calça jeans com um aspecto mais refinado. Para ser uma mulher elegante, é fundamental que o guarda-roupa seja dividido em duas partes. 80% de peças chave, que são as básicas, que combinam com tudo. E 20% de peças da moda, para sofisticar o visual. Dessa forma, ainda que cada ocasião peça um tipo de produção, em todas elas é possível se vestir de forma elegante. Para se construir uma imagem de elegância, é muito importante cuidar da manutenção das peças, seja roupa, calçados ou acessórios. Peças rasgadas, furadas, desgastadas ou manchadas, devem ser consertadas ou descartadas. No caso do descarte, procure portuá-las ou vendê-las em bazares. Assim, você estará ajudando alguém que precise ou você recupera parte do valor investido. Se preocupar com os outros e com a natureza também é uma atitude elegante. E assim, você estará ajudando alguém que precise ou você recupera parte do valor investido. E se essas dicas foram úteis, não deixe de comentar, para que eu possa trazer outros conteúdos assim. Beijos e nos veremos num próximo vídeo.